Mostra até onde você vai Força nos pés, venha que vier Coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder Por a disposição, me chama que eu vou Se é pra tá 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 também tô A sociedade chegou já sambou Swing go Mostra até onde você vai